Eu adoro me sentir fresca. E desodorante é fundamental pra manter essa sensação. Mas eu não suporto a monotonia de um cheiro comum. Aí descobri o luz. É um tchan que faltava. Ele tem quatro momentos que perfumam e protegem. Às vezes eu sou selvagem. Fico uma fera. Enche. Hoje eu tô me sentindo super selvagem.